Música 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 Otraio nas flores Estaduais E na minha alegria Mi coração Música 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 E em ti Chegou-me a qualquer lugar Em qualquer lugar Chegou-me a minha honra E a sua minha honra E mostrou-me a minha honra E mostrou-me a minha honra Que no jorei do seu amor O mesmo dia a verdade abraçou O que o Senhor passou Volta-me nas flores que estão velhas E vai me aliviar o meu coração E mostrou-me a minha honra Em ti, assim que gerou-me a qualquer lugar E mostrou-me a minha honra Que estou pronto para partir E mostrou-me a minha honra